Eu estou a positivo cerca de 5 mil euros. Com estas quedas todas, e sabendo que eu no início de janeiro deste ano estava a zero, mais ou menos, estava a 22 euros, estava a zero, eu mesmo com estas perdas todas estou a 5 mil e poucos euros positivos no meu portfólio. Está bem? O meu portfólio neste momento tem 90 e... Está aqui no portfólio Tracker, se nós viermos aqui ao segundo separador em baixo, o meu portfólio neste momento está com 93.878 euros. Há cerca de duas semanas e meia atrás o meu portfólio estava a 98 mil e qualquer coisa. Portanto, ele encolheu cerca de 5 mil euros nestas últimas duas semanas. E 5 mil euros, vamos arredondar isto, 5 mil euros num portfólio de quase 100 mil euros são 5%. Ou seja, nestas últimas duas semanas, com estas quedas brutais que houve, o meu portfólio encolheu mais ou menos 5%. 5%. Agora, se vocês se derem ao trabalho de ir ver o que é que aconteceu nestas últimas duas semanas, aquelas galdeiras todas, às tecnológicas emergentes, caíram 20, 30, 40%. De algumas delas, 50%. Está bem? O meu portfólio caiu 5%. E 5% já é um estoiro grande. Mas são apenas 5%. Apenas 5%. Porquê? Porque eu estava devidamente diversificado. Porque eu tinha empresas tecnológicas, tenho muitas tecnológicas, mas depois tenho outras empresas que têm estado a recuperar, para onde tem havido a rotação, a deslocação do dinheiro. Empresas cíclicas, empresas industriais, os bancos, por exemplo. Está bem? Portanto, é importante estarmos diversificados. É importante investirmos apenas em empresas com excelentes fundamentos. Se respeitarmos isso, garantimos que, mesmo que o mercado caia 20, 30, 40%, o meu não caiu 40%. Caiu cerca de 5%. E aconteceu uma coisa espetacular. Como nas últimas semanas eu tenho andado a comprar imenso, porque está tudo em saldo, eu já tenho montes delas aqui com a posição máxima que eu quero. Que ronda ali os 5%. 5,5, 6,9, 4, 8,5, 8,3, algumas já tenho mais do que a posição que eu queria.